Proibido estacionário, sujeito ao guicho, vamos escambada, vai! Pela longa estrada da vida, vou correr e não posso parar, pela longa estrada da vida... Oi, oi! O que? Você está fechando meu carro com esse aparelho? Não, é um muro. Eu estou vendo que é um muro, não sou cego? Você está fechando meu carro por quê com esse muro? Ah, esse carro é seu? Não, é seu! Não! Não, não! Pera aí! Pera aí, o quê? O senhor não é cego! O senhor não viu a placa ali, ó? Meu amigo, eu não vi placa nenhuma, não tinha placa nenhuma aqui. E eu vou sair do carro como agora? Ué! Problema seu! Eu estou trabalhando! Vai ter essa p**** aí? Sabe o que você deve fazer? Você desce o barranco ali e pronto! Desce o barranco você, rapaz, que eu vou jogar você de barranco abaixo, você não tem essa p**** aqui agora! Não, aí... Não, aí espera! Espera, espera! É, é! O senhor chama um tato... Chama um tato com um cacete, amigo! Você vai tirar essa p**** aí, amigo! Calma! 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 Opa! Opa! O que é isso aí? É isso aí? É um muro? Que carro? Ué, esse carro aqui? Não, não. Esse carro é seu? Não, não. Não, eu estou com... Eu estou com... É o do meu carro? Você não viu lá? Proibido esteja chamando. É o meu carro aí quando eu cheguei. Quem falou pra você? Não está bem, não. Vai, arranca e sai daí. Não, senhor. Ó, essa vaga está proibida de parar por mais de um mês. Onde você vai? Ei, ei. Ei, e a massa? Como é que eu vou fazer? Não, não. Vai, vai. Não. Para. Estou trabalhando. Tira a mão de mim. Tira a mão de mim. Ó, se você me viu atrás, o problema é seu. Ó, ó. Tive que sair daí. Tive que sair daí. Espera aí. Eu vou chamar a polícia. Vou chamar a polícia pra você. Trabalhar, ó. Não vai trabalhar, não. Para. Vai, meu. Eu tô brincando com você. E eu tô brincando com você? Espera aí. Espera. Espera. Você vai tirar. Aqui, ó. Isso, ó. Isso, ó. Quando você... Opa! Ai, meu Deus. O que é isso? Hein? É muro. É muro. É muro. É muro. É muro pra quê, seu louco? O bagulho tá estacionado aqui no meu carro. O que você tá colocando isso aí ali? Isso aqui é bagulho? Isso. Oh, 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 oh. Esse muro daí vai, seu louco. Vai, vai, vai. Não sei como que você vai fazer. Mas o muro tá cheio de massa. Não, espera aí. Errado é você. Errado é você que deixou o carro aqui que tá ali, ó. Pro lugar proibido. E onde você quer? Eu tô no mercado. Eu fui comprar um negócio, voltei, você já faz uma palhaçada dessas? Você é louco? Você é cego? Você não leu a placa? Você é cego. Não tinha placa aí, não. Não, senhor. Claro, não. Para, para. Vai, tira esse muro aí, mano. Você acha que eu sou louco, ó. Você quer sair? Você vai tirar esse muro agora. Vai lá no caixa e pede um táxi. Pede um táxi? Você é louco pra comprar um carro pra fazer um táxi? Você tá maluco? Tira esse muro aí. Não, espera. Ó, uma opção boa. Tem gato aqui e vai direto. Você entra lá comigo. Vamos os dois lá então. Entra. Espera, espera. Me larga. Vira, tira muito comigo. Você não é minha negra, tá? Rola, não, não. Rola, não. Rola, não, não. Rola, não, não. Fica aí, o senhor com o negócio. Espera aí. O frão do chão. Espera aí. O frão do chão. O frão do chão. O frão do chão. Vamos combada. Pela longa estrada da vida. Pela longa estrada da vida. E correndo Oi, opa O que que tá acontecendo aqui? Não, eu tô trabalhando Tá trabalhando, colocando muro atrás do meu carro? Peraí, você estacionou Já faz mais de um bom tempo já Aliás, você viu aquela placa ali? Não tinha essa placa aí Ah não, claro que tinha Não tinha essa placa Essa placa foi colocada semana passada, olha lá Sabe a ordem que eu tive de gerenca? Pra eu construir aqui e fazer aqui um banheiro Que aqui, que o gerente Você não vai por banheiro nenhum Porque aqui o meu carro estacionei agora Todas as minhas compras aqui Vou colocar no meu carro pra ir embora Beleza? Você pode até pedir um táxi, vai lá no caixa Você pede um táxi Não senhor Você leva Você vai tirar agora esse muro Beleza? Porque esse muro não tinha quando eu estacionei Não, eu não vou tirar nada Eu tô trabalhando Você que é o errado Não senhor Vem aqui Você que é o errado Você vai tirar esse muro Pera, tira a mão de mim Espera, espera, espera Espera Não, eu não percebi Espera aí Espera, espera Eu vou tirar Espera aí Eu vou tirar Espera aí Eu vou tirar Aê, do neto Aê, seu doido Aê, produção Produção E aí Legenda Adriana Zanotto